O dia é que é aniversário da nossa querida Piracicaba, a enquete não poderia ser diferente. Solta a enquete pra nós. Sexta-feira, dia 31 de julho. Ei, Piracicaba que eu adoro tanto. Puxa vida, aquilo é tanto que o Craveiro e o Cravi estivessem aqui participando do programa. Puxa vida, bom abraço pro Craveiro, pra o Cravi, grandes cantores. São símbolos, né? Símbolos, Piracicabano. Da nossa querida cidade de Piracicaba. Olha a enquete pra vocês aí. Amanhã, sábado, Piracicaba completa 248 anos. 248 anos, olha que maravilha, gente. Piracicaba que eu adoro tanto, cheia de flores, cheia de encantos. E você? O que você mais adora na cidade de Piracicaba? Amanhã é aniversário de Piracicaba, vamos participar ao vivo aqui, 18 horas e 17 minutos. Participa ao vivo conosco, o que você mais adora na cidade de Piracicaba. Vou perguntar pra nossa querida apresentadora aqui hoje, vestida em homenagem à Mangueira, Escola de Samba, de verde e rosa. Mônica Camoledi, o que você mais admira e gosta na cidade de Piracicaba? Olha, eu gosto da natureza de Piracicaba, que nos proporciona o rio, o engenho central. Eu gosto do povo Piracicabano, um povo simples. E eu gosto do sotaque de Piracicaba, viu, Neto? Acho que o sotaque é uma tradição. Eu acho que a gente não pode ter vergonha, não, desse nosso Caipiracicabano. Temos que ter orgulho dele. O que eu mais gosto e admiro, sem sombra de dúvida, é sim a cidade de Piracicaba. O que eu mais adoro é o povo Piracicabano. Como o povo... E que não arreda o pé, né? Não arreda o pé, luta pela cidade, recebe bem quem é de fora. Uma das cidades, né, onde, graças a Deus, eu tive a oportunidade de conhecer, né, onde mais recebe aí, carinhosamente, quem vem de fora, pra morar ou pra passear. Então, em homenagem à cidade de Piracicaba, o Lucas gravou várias imagens aí da nossa cidade, que representa bem. Olha que beleza, não? Sexta-feira à tarde, muitas pessoas na área de lazer, não é, Lucas? Andando ali no pedalinho também, curtindo a sexta-feira em Piracicaba, viu? As imagens de Piracicaba, olha que beleza. Muitas pessoas, olha lá, no pedalinho, pedalinho funcionando, hein? Olha, que beleza. Essa encosta aí, como que o pessoal fala dessa encosta, não? Olha que maravilha. É a pedreira do bong, como é conhecida. Aí, olha, são algumas imagens da cidade de Piracicaba, olha, que entardecer maravilhoso nessa cidade. E, olha, é inverno, viu, gente? É, Piracicaba é uma cidade de verão, faz alguns dias de frio também, mas é verão. Tá aí, ó, o Museu da Água, o Engenho Central, olha cada imagem linda, cada imagem linda da cidade de Piracicaba. Essa natureza exuberante, né? A natureza exuberante que Piracicaba tem, nós temos que destacar, temos que ter orgulho da natureza e temos que cuidar dessa natureza também, né? Com todo respeito. O Rio de Piracicaba, né? Olha o nosso querido Rio de Piracicaba, olha que maravilha, cada imagem linda. Foi a da noiva. Hoje a tarde foi feita aí pelo Lucas, deu uma volta pela cidade e no olhar do Lucas, é claro, né? Ele foi lá buscar algumas imagens aí da nossa cidade de Piracicaba. Olha a ponte pêncil. E você? Eu pergunto pra você, olha o passarinho piracicabano aí, olha que maravilha. Só na espreita ali pra pegar o peixinho. Pra você, o que é mais bonito, o que é mais lindo na cidade de Piracicaba? 248 anos, comemora no sábado e você participa ao vivo aqui, dando a sua opinião, tá bom? Quantos que vieram, né, de fora, de outros estados, estão em Piracicaba e sempre dizem, não, mas eu já me considero uma piracicabana de coração, um piracicabano de coração. E pra gente que é piracicabana, a gente tem orgulho quando a gente ouve isso de uma pessoa que vem de fora morar pra cá e que gosta da nossa cidade, que cuida da nossa cidade. E a nossa enquete fala sobre isso, você participa ao vivo conosco. O que é mais bonito na cidade de Piracicaba? Deus parabéns pra cidade de Piracicaba, 248 anos completa no sábado, nós estamos ao vivo aqui e você participa, dando seu recado pra cidade de Piracicaba.